Minha filha, o que você tá fazendo por aqui, minha filha? Vem que eu conheci seu carro. E quem é esse rapaz aí, minha filha, que tá com você? Eu nunca vi você andando com esse rapaz aí, me diga. Oi, pai. Não, eu vim dar um passeio também por aqui. O senhor não conhece ele porque ele é um amigo recente meu, ele é um amigo meu. É bom que o senhor já conhece ele, o nome dele é Luciano. Mas se preocupe não, a gente só vai dar uma voltinha por aqui e daqui a pouco eu tô indo pra casa. Amigo, né? Sei, minha filha. Escuta, vem aqui que eu quero ter uma conversa só com você aqui no cantinho. Luciano, aguarda aí que eu quero conversar com minha filha, viu? Só um pouquinho. Vem aqui, minha filha. Minha filha? Que história é essa de amigo? Você pensa que você me engana? Isso aí é mais um fica seu, mais um peguete seu. Minha filha, que de juízo, minha filha. Quantas vezes eu já falei pra você não se envolver com esse tipo de gente e você não ouve ninguém. Você só me parece com esse tipo de gente. Minha filha, mude. Você vai só quebrar a cara. Então pare de se envolver com esse tipo de gente, minha filha. Conheço um cara decente pra você. Quanto mais eu falo, mais você não ouve, não ouve ninguém. Pai, o senhor vai ficar me tratando feito criança até quando, hein? Eu sou maior de idade já, eu já tenho minha vida própria. Eu não preciso que o senhor fique olhando com quem eu saio, com quem eu deixo de sair, não. Se ele é um amigo, se ele é um ficante, não é da conta do senhor, mas não. O senhor tem que parar com isso. Eu que tenho que ver as pessoas que eu quero, as pessoas que eu quero andar. O senhor não, o senhor não decide nada por mim, não. Se eu quebrar a cara, quem vai quebrar é eu. Agora eu não quero que o senhor fique na minha cola por isso aí, não. Pai, isso aí tá errado. Tá bom, minha filha. Depois você não diga que eu não lhe avisei. Depois não diga que foi por falta de conselho. Porque eu quero só o seu bem. E eu sei que quando a pessoa presta e quando a pessoa não presta, esse cabo não presta pra você, não. Mas depois que você quebrar a cara, aí você vai lembrar que tem pai, tem mãe. Chegue lá que quebrou a cara mais uma vez. Depois no dia que eu lhe avisei, viu? Depois não vou mais perturbar você, não. Não é da minha conta, você é de maior já, né? Então, não quebra a cara e não vem atrás, não, viu? Não, peraí, vem aqui que o senhor tem que escutar mais coisa. O senhor tem que parar de se incomodar com a minha vida, deixa eu quebrar a cara. Porque a gente tá aqui na terra, é pra aprender com os erros. Se eu quebrar a cara com ele, eu vou aprender. Eu não preciso que o senhor fique de babá atrás de mim, não. Espero que isso não se repita mais não, viu, pai? Porque não é a primeira nem a segunda vez que o senhor faz isso comigo, não. Minha gente, que situação é essa? Pra todo canto que eu vou, com toda pessoa que eu conheço, meu pai fica pegando no meu pé. Até parece que eu sou uma criancinha. Ele tem que deixar eu quebrar a cara mesmo pra eu aprender as coisas. Ele nem conhece o menino, sabe nem de onde o menino vem. Ele já julga as pessoas. E isso aí não tá certo, não. Ele tem que parar e ver as atitudes dele. Vocês acham que eu tô certa em ter tratado meu pai desse jeito? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.